Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje a gente vai falar de um negócio que todo mundo adora, que é como economizar na viagem. Fica comigo que eu vou te dar as melhores dicas. Todo mundo sabe, eu sou bem da mão de vaca, bem da pão durice, mas eu amo viajar. E aí como faz? Porque viajar tem investimento, não é investimento muito baixo, mas tem algumas dicas que eu aprendi durante todas as minhas viagens em mais de 20 países e eu trouxe aqui pra te ajudar e a gente conseguir viajar cada vez mais e aprender com essas dicas, porque daí uma dica acaba virando em outra e aí isso acaba virando normal e no final você tá economizando mais do que as dicas que eu tô te dando agora. O primeiro passo é você definir a sua viagem como uma viagem low budget, né? Que significa uma viagem que não vai ter tanto investimento assim, que você estará disposto a escolher, por exemplo, um hostel, um Airbnb mais baratinho, um pouquinho mais longe do centro, que você tá disposto a andar um pouco menos de transporte público e mais a pé mesmo, porque é o lance de graça, né? As nossas perninhas que, coitada, nos aguentam tanto tempo, 20km por dia mais ou menos durante as viagens. Viajar também em baixa temporada, então você não vai ter aquela Europa fervendo no verão ou então talvez não consiga viajar no Natal, enfim, pra ver neve caindo, mas você vai sim viajar pra esses lugares em épocas que não são tão turísticas assim, como, por exemplo, os meses de abril e março ou então setembro, outubro, são ótimos meses pra viajar em baixa temporada quando a gente fala sobre Estados Unidos e Europa, por exemplo. Uma outra coisa também é você escolher as atrações turísticas a dedo, né? Você não vai fazer tudo até porque você nem precisa fazer tudo. Tem esse lance de que, ai, tem que viajar pra Paris, tem que conhecer sei lá qual museu, não sei mais outros, não sei o que, mas nananana, né? E aí quando você vê, toda sua grana foi em atração turística, sendo que existem muitos museus de graça que quase ninguém fala sobre eles, sendo que existem parques incríveis que não precisa pagar pra entrar, existem várias coisas legais e simplesmente ficar andando pela rua, pra mim, eu acho que é a melhor experiência de um viajante, você entender como as pessoas daquele lugar se comportam, moram, e não só como os turistas vivem naquela cidade, sabe? Então, tendo em mente que a nossa viagem vai ser mais tranquilinha, mais baratinha, antes mesmo de viajar, e eu tenho outros vídeos também sobre isso, eu vou deixar aqui no card, pra esse planejamento ser mais barato, você escolher, por exemplo, ônibus, Flixbus pra viajar entre países, escolher hostels, enfim, eu vou deixar tudo aqui no card também na descrição, mas agora as práticas durante a viagem, primeira delas, levar sempre uma garrafinha de água com você. Pode estar vazia ou não, porque muitos países por aí, muitas cidades por aí, tem sempre água potável, seja nos restaurantes, nos museus, bebedouros mesmo, fontes de água no meio da rua, onde você vai poder sempre encher a sua garrafinha. Você economizando só na água, já economiza, sei lá, pelo menos uns 5 dinheiros, dependendo do país onde você estiver, por dia, isso já no final de um mês, por exemplo, de viagem, é uma grande diferença. Uma outra dica é você ir até um supermercado logo quando você começa a sua viagem, já no primeiro dia, assim, quando você chega, faz o check-in no hostel, sabe, e deixa suas coisas ali, procura um supermercado por perto, porque aí, provavelmente, você naquela noite, ou naquele dia, vai estar com fome, você já começa economizando, fora que, eu não sei vocês, mas pra mim, supermercado é como se fosse um ponto turístico do lugar, eu adoro entrar e passar por gôndola por gôndola, vendo as novidades, vendo o que eles têm de diferente, eu acho que é uma forma da gente tentar, já ter uma primeira impressão de como os locais vivem, sabe, eu observo muito o que outras pessoas estão comprando, depois que aquela pessoa sai daquele espaço, eu vou lá e vejo, putz, o que ela estava olhando aqui, o que será que ela levou? Então, eu gosto muito de fazer isso, pra mim, eu coloco no meu roteiro como perder um tempo mesmo no supermercado, eu acho muito bacana, e você também consegue economizar muito, assim, com uma compra de 10 dinheiros, seja euro ou dólar, sei lá, você come pelo menos 4, 5 refeições, e você talvez gastaria bem mais que isso em apenas uma refeição, se fosse um restaurante, enfim, então a minha dica também é sempre visitar um supermercado assim que você chega na sua viagem, pra preparar aqueles lanchinhos, pra preparar o famoso macarrão com molho de tomate, que fica, sei lá, 1 euro, 2 euros, pra fazer um rango desse, que você ainda come, e dá pra dividir com os amiguinhos do hostel, se tiver café da manhã no hotel ou no hostel, come bem caprichado assim, e leva uma frutinha na bolsa, porque a frutinha na bolsa vai ser o seu snack durante o dia, e se você comer bastante durante o café da manhã, aquele momento que você tem, que já tá incluso na sua diária, você vai economizar mais durante o dia, porque vai demorar um pouco mais pra você ter fome, enfim, você pode levar só um sanduíche pra comer durante o dia, então vai facilitar muito, Essa dica vai pra caso o hotel ou o hostel ofereçam um café incluso na diária, tá? Se não incluir, a maioria das vezes é mais barato você comer só um pãozinho e um café fora do hotel, do que pagar, sei lá, 10 euros, 10 dólares, pra ter o café da manhã adicionado na sua diária, tá? Então se não tiver incluso, toma o café da manhã, ali, comprando alguma coisa no mercado, em algum cafezinho, que tenho certeza que vai pagar mais barato. Uma outra dica, que é algo que eu também adoro, assim como visitar o supermercado, é fazer a maioria das coisas a pé. Eu separo meu roteiro por regiões, então eu entendo que, ah, amanhã desse dia eu vou estar aqui, depois eu vou subir um pouco, amanhã eu vou fazer a região X, depois de amanhã eu vou fazer a região Y, e assim eu vou dividindo meu roteiro pra aproveitar ao máximo. Às vezes eu uso só o transporte uma vez no dia, que é pra voltar, né, assim, no final do dia quando a gente tá cansada, mas saindo do hostel, indo visitar os lugares, eu costumo fazer tudo a pé, porque eu visito lugares e ruelas, ruazinhas pequenininhas, cafés, lugares que eu, de repente, não ia visitar, não ia ver, não ia sentir, caso eu estivesse dentro de um metrô, por exemplo, dentro de um ônibus e tudo mais. Então eu gosto muito de andar, fazer as coisas andando, pra economizar no transporte, e conhecer um pouquinho mais da cidade. Outra dica tem a ver com as atrações turísticas, que é pesquisar no site mesmo oficial da cidade ou daquela atração turística, se tem um dia do mês que essa atração estará de graça ou com algum desconto. É muito comum que primeiro domingo do mês alguns museus estejam de graça, ou primeira quarta-feira do mês, enfim, isso acontece bastante nos países por aí. Então dá uma pesquisada, vai que bate ali com a data em que você estiver pela cidade. E uma outra coisa também, caso não tenha essa atração turística de graça no dia que você quer ir nela, veja se vale a pena você comprar antes ou na hora. Na hora costuma ser um pouquinho mais barato, um dinheiro, dois dinheiros, dólar ou euro ali, dependendo. Porque quando você compra pela internet, tem todo o IOF do cartão de crédito e tal, e também tem a taxa de serviço da internet, que é muito mais cômodo, enfim, então vai ser um pouquinho mais caro. Mas caso você pague só dois dinheiros a mais, mas economize, sei lá, duas horas de fila e do seu roteiro, enfim, eu diria que vale a pena. Então você tem que equilibrar ali, ver se vale a pena ou não, se é legal, se é interessante comprar antes ou se na hora nem vai ter fila. Então dá uma pesquisada nisso, eu acho bem legal você fazer também para tirar essa dúvida. Economize uma diária de hostel indo de um lugar a outro, de uma cidade a outra, ou de um país a outro, como é o caso das viagens pela Europa, à noite. Então você faz uma viagem noturna de ônibus, de trem, não, trem não, porque trem é muito caro, a gente está falando de economizar na viagem. Então você pega o seu Flixbus, você entra lá no site, e você procura um ônibus noturno, vai ser mais barato, provavelmente metade do preço do que outras opções de transporte. E você pode dormir no ônibus, então você vai economizar pelo fato de ter escolhido um ônibus e pelo fato de ter dormido em um ônibus e não num hotel. E outra coisa que também você vai economizar é o seu tempo, porque você vai chegar já no outro dia, no outro destino, não vai nem ter perdido o seu tempo de roteiro, sabe? Você vai ter passado aquelas horas ali dormindo e também se locomovendo. É maravilhoso, fiz isso de Londres para Bruxelas e foi tranquilo. Não vou dizer que foi a minha noite mais confortável de todas, mas fazer isso uma, duas noites durante uma viagem não tem problema nenhum. A gente dorme no Brasil. E uma última dica, mas isso aqui podia se estender por horas e horas e horas. Se vocês gostaram, já deixa o like no vídeo e também comenta aqui embaixo uma dica que você quer dar para a galera para economizar e comenta também se você quer que eu traga outros vídeos, tipo parte 2, 3, dando mais dicas de como economizar na viagem. Beleza? A última dica é compre souvenirs caso você seja uma dessas pessoas que compra souvenir em lugares não tão turísticos. É muito comum, por exemplo, Paris. Você está lá na frente da Torre Eiffel, a torre vai ser muito mais cara. Dentro da Torre Eiffel tem uma loja de souvenirs. É lógico que a mesma torre que o cara a três ruas atrás do ponto turístico está vendendo a 5 euros, você vai pagar, sei lá, 20 euros no mesmo negócio só porque você está dentro da torre. Isso se estende também para restaurante, sabe? Restaurante próximos a pontos turísticos são muito mais caros do que restaurantes em bairros mais residenciais ou em até ruinhas um pouco mais longe dos pontos turísticos. Então, compre souvenir nesses lugares mais distantes ou também não compre aquele souvenir que todo mundo compra, sabe? Comece a colecionar coisas diferentes. Eu tenho uma amiga que coleciona, por exemplo, flores. Ela coloca uma flor dentro do livro e ela coleciona isso. Depois ela bota em quadrinhos e fica muito fofo. Eu tenho um amigo que coleciona pedras. Já tenho amigas que colecionam, sei lá, porta-copos de bares que ela visita pelo mundo. Então, coisas que acabam sendo de graça e é uma forma de você colecionar, de guardar uma memória daquele lugar, de falar eu fui e ter aquela prova para comprovar que você foi. Mas não necessariamente é um souvenir que você está na Itália e embaixo dele está escrito Made in China. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. se você gostou dessas dicas deixa o seu like. Não esquece, tá? Também não esquece de me acompanhar nas redes sociais para não perder as próximas viagens e as próximas dicas e comenta aqui embaixo tudo aquilo que a gente conversou. Um beijo enorme até o próximo vídeo e tchau!